Quem quer aprender sobre os dons espirituais aqui? Entender um pouco sobre os dons espirituais, porque aqui a gente ensina de tudo, não é verdade? Ensinamos de tudo, porque, diga assim, o Espírito Santo nos ajuda a compreender a palavra do Senhor em nome de Jesus. A gente está aqui, a gente ensina de tudo, fala de tudo, porque a Bíblia, na verdade, a Bíblia é completa. O som está um pouco baixo aqui para mim, eu não sei para quem está lá atrás, está dando para escutar ou antes? Está a primeira? Está limpinho? Amém. Enfim, quando eu estava adorando a Deus, é bom a gente ter uma percepção. Ó, Rafa ali, tirou a barba, está mais bonito, glória a Deus. Luaninha disse que não estava não, mas está ou não está a igreja? Ah, irmão, vamos dar glória a Deus pela vida de Rafa. Tem barba ali, todo sem jeito ali. Mas Rafa tem um amor grande, mas irmã Luana, por essa obra, né? É tanto quando eles vêm de João Pessoa, o primeiro canto que eles vêm é para cá, para estar ouvindo a palavra. E estar junto conosco, amém? Oi? Luana prefere ele de barba, aí ele tem que fazer a vontade da esposa, né? Também hoje nós estivemos na casa do nosso querido irmão Júlio César, não foi, irmão? Foi uma bênção, almoçamos juntos, oramos lá, louvamos. Foi um dia abençoado hoje. Se lembrando que todo domingo de manhã já fica certo que tem reunião de obreiros, viu, irmã Maria? Todo domingo de manhã. Tá bom. Eu estou comunicando porque às vezes um pensa, será que tem, será que não tem? Aí todo domingo de manhã, não é nem reunião, é escola de obreiros. Vou pegar essa palavra de Raquel, porque pense como está sendo... Nós aprendemos até como usar o microfone, não foi? O que eu gosto de Jéssica é porque Jéssica não precisa de microfone. A voz dela já está no 10, o volume da voz dela. Aí ela, sem microfone mesmo, ela prega. Mas foi um momento muito gostoso. Mã Genésia está lá atrás. Como é que estão as coisas, irmã? Está a primeira? E o joelho, como é que está? Está bom? Glória a Deus. Vamos dar glória a Deus? Então, é isso aí, irmão. Foi tremendo hoje, um dia muito maravilhoso. Amanhã nós vamos começar o dia, né? E faça desse dia a partir da manhã, de hoje, saindo daqui. Que seja um dia abençoado, um dia maravilhoso. Quem está consagrando sua mente a Deus todo dia? É muito importante isso, irmão. Você consagrar a sua mente. Vê se tem como dar mais um audizinho aqui. Oi? Vê se tem como... Aí, está bom. Então, está dando microfone. Glória a Deus. Aí baixou demais, ó. Som? Aí. Então, o que é que eu estava falando mesmo? Sim, consagrar a mente. É muito importante, irmão. Consagrar a mente, de manhã, logo quando você se acorda, dizer, a minha mente pertence a Deus. Eu não vou ficar, não vou me preocupar, não vou ficar ansioso, não vou ficar perturbado e a minha mente está apta para ouvir a Deus. Amém? Isso dá resultado, viu? Amém? Isso dá resultado. É maravilhoso a gente aprender as coisas pelo Espírito Santo e colocar em prática na nossa vida. Quando eu estava louvando a Deus, agora que a gente estava louvando a Deus, eu tive a percepção que o Espírito Santo estava trabalhando. Mas ele estava aqui, eu estava ali com as pernas meio molas. Teve alguém que ficou com as pernas molas aqui? Parece que só acontece comigo essas coisas. Porque com as pernas meio... Quando eu sinto a presença do Espírito Santo, eu fico meio mola as pernas. É a glória de Deus. Mas foi tremendo. Aí eu percebi, né? Eu olhei para Tiago. Denilson começava e parava. Eu sou chocinado, Denilson tem. Aí parava e quando eu olhava assim, eu disse, continua. Porque eu vi que o Espírito Santo queria se mover. Eu vi que ele queria se mover. Estava precisando... Você se mover junto com ele. Mas enfim, foi tremendo. Quem foi curado pelo dom? Amém. Quando você sair daqui, se a dor quiser voltar, você diz, está amarrado, diabo. Eu já fui curado, no nome de Jesus. Não fique dizendo assim, ah, eu pensei que eu tinha sido curado. Aí você perde a bênção. Amém? Tem que crer. Amém? Tem que crer. E quando eu estava louvando a Deus, aí o Espírito Santo disse assim. Está gravando, está Tiago? O Espírito Santo disse assim, quando eu estava louvando ao Senhor. O Espírito Santo começou a falar no meu interior. No meu coração. E uma das coisas que ele disse foi assim. Que a igreja está crescendo da forma certa. Que nós não estávamos crescendo da forma certa antes. Mas nós estamos aprendendo, né irmãos? Porque o Senhor foi e eu tive uma breve visão, assim como visnumbre, alguma coisa parecida. E eu vi rapidamente uma igreja cheia. Nós dentro de uma igreja cheia. Só que... Quando eu vi a igreja cheia, eu olhava para a igreja e o Senhor me mostrava que era uma igreja cheia, mas eram pessoas que não tinham firmeza. Uma igreja inconstante. Não tinha aquela firmeza. Que muitos estavam vindo por oportunidade de receber uma cura, um milagre, uma revelação. Algo parecido. E o Senhor disse para mim, né? Que a igreja estava crescendo errado. Não tinha estrutura. Aí o Senhor foi e disse para mim, que agora a igreja está crescendo corretamente. Porque o Senhor começou a me mostrar que a igreja, ela não tem que ser aquela igreja que vem buscar somente. Eu vou buscar a minha cura. Eu vou buscar... Eu vou buscar uma revelação. Eu vou buscar algo. Amém? Claro que o Espírito Santo se move. E você... Presta atenção. E você pode ser abençoado com esse mover do Espírito Santo. Olha para ter irmão indígena. Não é hora de distrair, viu? Se você... A igreja se move com esse mover do Espírito Santo. Mas presta atenção. Existe... Algo que a gente pode entrar dentro dele. Que é onde vai dar a estrutura da igreja. É vocês fazerem parte do corpo de Cristo. Amém? Se envolver com o corpo de Cristo. Se envolver com a igreja. Amém? Fazer parte. Ter uma função. Você não vem só à igreja. Eu venho só porque é bonito. Eu tenho uma função. No corpo de Cristo. Imagina toda a igreja crescendo dentro do corpo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Uns sendo usados nos dons espirituais. Uns sendo usados na... Oração e línguas com variedade. Ministério de Oração e Línguas com variedade. Com interpretação. Outros sendo usados no dom de cura. E cada um se movendo. Fazendo algo. Para Deus. Imagine uma igreja. Que cresce dessa forma. Vai ser uma igreja estruturada. Amém? Não é uma igreja que vai se desviar. É uma igreja que tem firmeza. Amém? Não é uma igreja que está crescendo. Só em usos e costumes. É uma igreja que cresce no Espírito. Amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Quem quer crescer nessa unção? Então diga assim para sempre. Você tem algo para fazer para Deus. Amém? É importante eu ensinar isso. Sabia que é importante? A Bíblia fala de alguns ofícios. Que tipo de ofício? Diga comigo. Pastor. Profeta. Evangelista. Mestre. E apóstolo. Amém? Só para você entender um pouquinho. Apóstolo. Ele tem uma unção específica para abrir igrejas. Amém? Alguns dons acompanham o apóstolo. Pastor tem uma unção específica para cuidar das ovelhas. Pode acontecer de alguns dons operar também nele. Evangelista. Ele tem uma facilidade de ganhar almas. E ele coloca para o pastor cuidar. Quem está entendendo? E ele tem uma facilidade também. O evangelista. Tem uma facilidade de ganhar almas. E alguns dons acompanham ele. Dão de cura. Milagres. Porque. Diga assim. Diga para ser irmão. Os dons. Os dons. São. Sinais. Para manifestar. A glória de Deus. Para ganhar almas. Quem quer receber dom de Deus? Se você quer. Receber dom de Deus. Fica atento a essa mensagem. Que no final. Eu vou orar por dom. Você receber dom. Amém? Posso orar por você receber dom? Amém? E no livro de Timóteo. Estou sendo bem explicativo. No livro de Timóteo. Pode abrir. Livro de Timóteo. Segundo Timóteo. Capítulo 1. Versículo 3. A Bíblia diz assim. Capítulo 1. Versículo 3. Livro de Timóteo. Livro de Timóteo. Capítulo 1. Versículo 3. A Bíblia diz assim. Versículo 6. Vamos adiantar para o versículo 6. Para dar tempo para eu orar no final. 1. Segunda Timóteo. Capítulo 1. Versículo 6. Capítulo 1. Versículo 6. Posso ler? O 6. Viu? Versículo 6. Segunda Timóteo. Capítulo 1. Versículo 6. Por esta razão. Te lembro que. Desperte o dom de Deus. Que há em ti. Pela imposição das minhas. Porque Deus não deu um espírito de covardia. Mas de poder, amor e moderação. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Para Timóteo. Olha o que ele diz. Desperta o dom de Deus. Que há em ti. Pela imposição das minhas. Como foi que ele recebeu dons? Imposição. Mas não vamos generalizar. Diga assim para o seu irmão. Você também pode receber dons. Sem ser pela imposição de mão. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus está me conduzindo. Eu enxerguei isso dentro do meu espírito. Deus está me conduzindo. Para eu conduzir vocês em algo espetacular. Olha para a tua irmã e diga assim. Onde você. Vai deixar. Sua chupeta de lado. E vai andar no espírito. E vai crescer. E vai ser uma bênção. Para o corpo de Cristo. Diga. E os dois. Vão manifestar na sua vida. Quem quer ir dar uma glória a Deus? Aí Deus está me conduzindo. Para eu conduzir vocês. Porque talvez você nunca foi em uma igreja. Para ouvir. Uma palavra sobre ensinamento. Sobre dons espirituais. E pode ter ido. Não sei. Mas Deus está conduzindo. Por que Deus está conduzindo? Porque Deus quer o crescimento dessa igreja. Essa igreja. Ela não vai crescer. Só com aquele negócio. Que nós vamos fazer propaganda. E dizer. Hoje. Vai ter um culto de cura. Poderoso. Aí só vê. Quando é de noite. Só vê as formiguinhas. Para a igreja. É cura menino. Vamos receber a cura. Mas nós vamos fazer isso. Nós não somos beijos, né? A ganhar alma. Não é profeta? Mas. Diga. Mas. Deus está. Nos conduzindo. A um lugar mais alto. Diga. Deus. Deus. Está me conduzindo. A um lugar mais alto. No espírito. Amém? Quem quer operar nos dons espirituais? Então vamos lá. O dom pode vir pela imposição. De mão. Abra agora o livro de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Deixa aberto. Aí vai ter uma estrutura muito grande essa obra. Eu vou ver. Eu tenho certeza que eu vou ver a igreja em operação. Agora é com maturidade, irmão. Diga para você, irmão. Com maturidade. Não é aquele negócio que você vai fazer porque eu vi fulano fazer. Porque o que eu tenho percebido foi um erro grande no meio da igreja. Quando eu digo igreja, eu falo igreja geral. Porque todo mundo que vê alguém chegar para alguém e dizer Eis que te digo, varão de Deus, diz o Senhor. Todo mundo quer fazer a mesma coisa. É ou não é? Estou mentindo? Todo mundo quer fazer a mesma coisa. Diga para você, irmão. Chupeta. Bebê. Precisa crescer. A Bíblia diz que o corpo de Cristo Uma parte é Perna, faça assim. Outra é braço, faça assim. Diga outra é orelha Outra é boca E outra é nariz Amém? Qual é a função da orelha? Qual é a função do nariz? Qual é a função dos olhos? Função da perna? Das mãos? Amém? Olha para você, irmão. Você vai entender isso E vai operar no dom que Deus vai te dar Diga o dom que Deus vai te dar Não é o mesmo Pode não ser o mesmo que Ele me deu Amém? Esse culto aqui Ele só vai ser bom Para quem quer isso Quem não quer Mas eu quero Eu quero operar nos dois E eu sei que todo mundo pode operar aqui no dom Deus pode manifestar no dom Amém? Então vamos lá Quem abriu 1 Coríntios 12, versículo 4 Ora, há diversidade de dons Mas o Espírito É o mesmo Quer dizer Há muitos dons Mas tudo vem pelo Espírito Santo Vamos continuar Versículo 5 Há diversidade de ministério Mas o Senhor É o Mesmo Amém? E há diversidade de operação Mas é o mesmo Deus que opera Tudo Em todos Olha para você, irmão, e diga Você é importantíssimo no corpo de Cristo Você precisa se identificar Talvez a velhinha diga assim Ah, pastor, não tem mais renda mais não Diga, tem minha velhinha Deixa Deus te tomar nas línguas estranhas Na interpretação No dom de cura Amém? Imagina Você vai em um lugar que eu não posso ir Mas Deus usa você numa manifestação de cura E aquela pessoa O sinal é concretizado É aquela pessoa ver Deus na sua vida E quando ela vê Deus na sua vida Você diz Jesus é o Senhor Você crê? E ela diz Créio Aí você engabelou uma alma para Jesus Amém? Agora vamos lá Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil Amém? A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para uma utilidade Diga comigo Utilidade Exemplo Eu estou ministrando aqui Diga, de repente Cadê B? De repente De repente O Espírito Santo vem com uma palavra De conhecimento A Bíblia fala Tem algumas versões de palavra de ciência Palavra de conhecimento e sabedoria É que vale a palavra É que vale os dons de revelação Amém? Diga, de repente Vem a revelação E vem na caixola Cai lá dentro do Espírito Diga para você, irmão Ah, é quando ela vem Ela vem aqui dentro, ó Do teu ventre aqui, ó Amém? Diga, ela não vem aqui, não Diga, aqui você pensa demais E por pensar demais Você acha que está ouvindo a Deus E isso tem atrapalhado você Mas diga, de repente Aí a revelação vem Aí eu digo Irmão, tu os fica de pé Aí eu comecei a ministrar E às vezes eu mandei ela ficar de pé Porque o Espírito mandou Mas ele não me disse nem o que era Olha a coragem Dão de revelação São poucos segundos A mente vai dizer assim Agora tu se ferrasse Mas Deus é sábio Rapidamente se manifesta a revelação E eu começo a falar E os segredos do coração da irmã Dulce Está começando a ser revelado para ela E ela começa a chorar E ela diz Verdadeiramente Deus está aqui Diga, mas os dois São manifestados com utilidade Se Deus me usou Para que algo fosse revelado na irmã Dulce Tinha que ter um propósito Tinha algum propósito nisso Se não tivesse Então não foi Deus que deu Amém? Quem está entendendo isso aqui? Às vezes você pode ter uma revelação Por meio de sonho Amém? E você se acorda E vai começar A decifrar Aquele sonho Amém? Mas às vezes Aquele sonho Você não vê propósito nenhum Naquele sonho Lembre que a Bíblia diz Que os dons São manifestados Com um Propósito Teve algum propósito? Teve não, pastor Diga para seu irmão Esquece Amém? Agora Quando tem um propósito Você já sabe o que é Testifica-se com a palavra É a operação Diga É a operação Do corpo de Cristo Manifestando Olha para teu irmão Diga Deus pode te usar Para você ser uma bênção Para o corpo de Cristo Quem quer ser uma bênção Para o corpo de Cristo? Agora Presta atenção Mas a manifestação Do Espírito É dada a cada um Para o que for útil Versículo 8 Porque a um Pelo Espírito É dada A palavra Da sabedoria Amém? A outro Pelo mesmo Espírito É a palavra Da ciência Algumas versões Diz a palavra Do conhecimento Está enquadrado Nos dois De revé A palavra De sabedoria Sempre fala Algo a respeito Do Futuro Amém? Tudo com propósito Diga Tudo Com Propósito Palavra do conhecimento Se manifesta Algo a respeito Passado E presente Eu começo a trazer Deus me dá Uma palavra do conhecimento Uma revelação Sobre Diego E eu começo a falar Algo que ele está Vivendo Um dom de revelação Amém? Ou então Algo do passado Mas Se eu falei Algo do passado Tem que ter Um propósito Na vida dele Para curar ele Em algo Sentimento da alma Alguma coisa Que estava Bloqueando ele Quem está entendendo? Então diga comigo Os dons espirituais São manifestados Com propósito Amém? Vamos continuar Porque a uma é dade Pela mesma palavra Sabedoria Versículo 9 E a outra Pelo mesmo espírito A fé Que é um dom E a outra Pelo mesmo espírito O dom de curar Presta atenção Que isso aqui é importante Mas a Bíblia não diz Que Deus Nos deu Uma medida De fé A cada um Olhe para seu irmão E diga assim Você nasceu De novo Você recebeu Jesus Como Senhor Então existe Uma medida De fé Dentro de você Aí um das pessoas Não entende Aí diz aqui A Bíblia diz A 11 é dado O dom Da fé Versículo 9 Pelo mesmo espírito A fé Que está falando Do dom Mas Presta atenção Existe o dom Da fé Em operação E existe A sua fé Que Deus Deu Uma medida Dentro de você Exemplo A fé Que Deus Te deu Como uma medida Quando você Aceitou Jesus Cristo Você aceitou Por que? Porque creu Não foi? Se você Creu É porque você Teve Fé E como é Que eu desenvolvo Essa fé Pastor? Para eu Poder caminhar Nessa jornada A Bíblia Diz que a fé Vem pelo ouvir E o ouvir A palavra Quem tem Bíblia Dá um glória a Deus Levanta ela aí O aplauda Ou não aplauda Jesus Não é gostar Assim Agora preste Atenção Através Da minha fé Isso não é Dom de fé Não Isso é a medida De fé Que Deus Deu Deus nos Deu Uma medida De fé A cada um Está escrito Se eu não me engano Em Romanos Essa fé Que Deus Nos deu Eu posso Esticá-la Crescer Desenvolver Essa fé Quem quer desenvolver Essa fé? Pastor me Explica Bem direitinho Para eu Poder entender Isso Vou explicar Quem está Lembrado Quem está lembrado Que certa vez Presta atenção Porque essa é Uma palavra De ensino forte Quem está lembrado Que certa vez Jesus disse assim Homens De pequena fé Parece que só quem está empolgado É aqui na frente Eu quero ver Lá atrás Está empolgado Quem está lembrado Que Jesus disse assim Homens De pequena fé Ainda está fraco Jesus disse Que eles Jesus chamou eles De que? Que eles tinham Pequena Significa Que eles Podiam crescer Na fé Então diga Para você Irmão Você pode Crescer Na fé Amém? Agora Diga assim Para você Irmão Como é que você Vai crescer Sabe como é que você Vai crescer Na fé Meditando Dia após dia Na palavra Entrando no seu quarto Se trancando A sós com Deus E ouvindo a Deus Por meio Da Palavra Eu não quero esse negócio Que o pastor está ensinando Eu queria aquele negócio Lá Bem favoroso Irmão Eu tenho um negócio Para te dizer Viu? Vai haver um dia Na sua vida Você vai precisar Usar a sua fé Viu? Vai haver momentos Na sua vida Que você vai precisar Usar a sua fé Não é a fé Não é a fé Não é a fé do pastor Não É a sua Jesus Jesus O Espírito Santo Diz Que a fé Vem Diga comigo A fé Vem Diga A fé Vem Por ouvir E ouvir A palavra De Deus Está entendendo Como a fé Vem? Isso não é dom De fé Não Isso é medida De fé Que você desenvolve O dom É diferente O dom De fé Ele vem Quando o Espírito Santo Quer Todos os dons Eles manifestam Quando o Espírito Santo Quer Quem está entendendo Então diga para seu irmão Pelo amor de Deus Nunca tente Forçar Um dom De Deus Sabe por que Eu não gosto Daquelas pessoas Que Às vezes Vem para me pedir Oração No sentido De Tipo assim Pastor Revela O que está acontecendo Comigo Eu vou lhe explicar Por que Porque Isso está Me impulsionando A eu agir Na carne É ou não é? Porque O dom Da revelação Que seja A palavra do conhecimento Nessa hora É necessário Que O Espírito Santo Se mova Olha para seu irmão Diga Acorde E ele só vai se mover Quando ele Quer Levanta a mão Todo mundo Dá uma glória a Deus Aí bem alto Amém? Diga Mas a fé pessoal Que Deus deu a você Desenvolva ela Querido Bata palma aí Olha para ele Desenvolva ela Desenvolva ela Leia a Bíblia Desenvolva Eu estou começando A entender Porque Jesus Disse assim Médico Cura A ti mesmo Por que Pastor? Por que Sabe o que Jesus Estava querendo dizer? Que os dons espirituais Podem manifestar Na tua vida Diga Com propósito Todo mundo Todo mundo lá De trás para frente Com propósito Diga para abençoar O próximo Não é para Me abençoar É para Abençoar Eu posso até Chegar aqui Vamos supor Está amarrado Com a dor na coluna Pregando para vocês Mas eu creio Que eu estou curado Irmão Porque eu estou exercendo A fé A medida de fé Diga De repente Cadê B? Só me lembro de ver Diga De repente Mais forte De repente O Espírito Santo Judia comigo Aí diz assim Eu vou curar Dez pessoas Dentro dessa igreja De coluna Aí eu digo Ô Deus Eu estou no meio Ele diz Tu não Tu vai ser o canal Isso é dois Aí eu digo Irmão Vocês podem até Não acreditar Mas você está dizendo Vai curar dez pessoas De coluna aqui E alguém Grelo hoje Como é que não cura o pastor? Para eu ser curado Disso aqui Eu tenho que desenvolver Minha fé Médico Cura a ti mesmo Eu não vou me curar Mas eu vou Crer na palavra Que diz Que Jesus já levou Minhas enfermidades Pai obrigado Porque eu sou curado Pai obrigado Porque essa dor Não pode estar no meu corpo Pai obrigado Porque Jesus já levou Essa enfermidade Pai obrigado Eu passei cinco dias Mais ou menos Para poder Declarando Confessando E agradecendo Para poder espilhar As pedras Que estavam no meu rins Mas venci Diga para você Irmão A sua fé desenvolvida Vai te dar vitória Vai levar você A lugares altos Que creia Dá glória a Deus Aí Mas o dom da fé Meu irmão É para um propósito Diga um Aí eu estou aqui Aí de repente Vem uns dez Aí eu faço a oração E aí Os dez estão de Estou curado Estou curado Estou curado E eu digo misericórdia E eu Manifestação De dom Está entendendo? Quem está entendendo Isso aqui? Mas ao mesmo tempo Você pode usar Sua fé Essa medida De fé E fazer Com que ela Seja desenvolvida Na sua vida Amém? Continuação Da novela Das sete Vai ser para outro Para outro culto Fique de pé Porque eu não quero Dar muita bagagem Para vocês não Tem muita coisa aqui Mas eu vou deixar Vocês na expectativa Amém? Mas Deus pode dar Pode colocar o fundo musical Mas Deus pode dar Dões a vocês aqui Com imposição de mão Vamos fazer o seguinte Tem que ter maturidade O de 60 minutos Tem que ter maturidade Amém? Maturidade A Bíblia diz que Todos podem profetizar Mas Se todos profetizam Não qualifica você Como um profeta Viu? Cuidado Outra coisa A Bíblia diz Julgue a profecia Não é o profeta O profeta Pode errar Viu? Ele pode achar Que está ouvindo O espírito E está ouvindo a mente Mas você não vai Julgar o profeta E queimar o profeta Ah, ele errou Ele errou E sai queimando Não Julgue a profecia Que foi lhe dada A Bíblia diz Que você tem direito Nós temos direito De julgar A profecia Amém? Não é julgar o profeta Que ele é profeta Coisa nenhuma Profetizou errado Amém? As qualificações Do profeta Da nova aliança É diferente Da velha Viu? Antigamente Na velha aliança As pessoas Iam atrás Do profeta Para buscar A direção Porque o espírito Santo Vinha sobre Os sacerdotes Profetas E algumas pessoas Não eram todas O objetivo Da nova aliança É diferente Por que pastor? Diga para você irmão Porque o espírito Santo Não apenas Só vem sobre você Mas ele está Em você Diga de novo Para você irmão Ele está dentro De você Lembra no culto passado Que eu ensinei Sobre a percepção Do espírito santo Dentro de nós Que eu disse assim Não tem aquela hora Que a gente está De repente Diga de repente Você está lavando Louça ali Lavando roupa Não é Tiago? Tiago lavou roupa Diga de repente Começa uma música Cantando dentro de você Não é na mente É dentro de você E é bem longe Aquele negócio Então De repente Você se pega Cantando também Isso é o espírito Dentro de você Te provocando Para você Entrar em comunhão Com ele É assim que você Identifica o espírito Santo Olha para a tua irmã E diga Deus Não fica com aquele negócio Assim ó Caladinho ó Deus está falando Toda hora Com a gente Deus se calou Comigo Deus se calou não Deus não se calou Com você Você não está Ouvindo a ele No espírito Mas ele fala Com você A todo tempo Citei até Algumas passagens Alguns exemplos Quinta-feira Que eu não vou citar Agora Amém Da percepção Do espírito Do espírito Mas preste Atenção Seja maduro Porque Deus vai Entregar Dons a quem É maduro Deus vai Entregar Dons a quem É maduro Diga de repente Aí alguém Tem uma visão Eu recebi o dom De visão Começa a ter visão Com todo mundo Dentro da igreja Eu tive uma visão Contigo Eu tive uma visão Contigo Não é assim não Meu irmão Isso é quando o espírito Quer O dom pode ficar em você Mas as manifestações Tem que ter propósito Está ajudando Alguém Ser salvo Está ajudando A ganhar Alguma alma Está ajudando Algum desviado Tem um propósito De algo Tem não Então cai fora Porque existe Uma classe Chamada De espíritos Enganadores Ou seja Espíritos Familiares Que na época Quando eu estava Começando Por falta de conhecimento Eu orava a Deus E buscava a unção De repente Eu estava lá E eu dizia O que é receber a unção A maioria queria E muitos Muitas crianças Do lado Começavam a receber A unção E ficava assim Só que Foi passando dias Passando dias E todo mundo Naquela unção Direto Meu Deus E algo começou Embrulhar dentro de mim Espírito Santo Olha Presta atenção nisso Alguma coisa Está errada Quando começa Algo a embrulhar Dentro de você Quem está entendendo Isso aqui? Corri na casa Da irmã Dulce E disse Irmã Dulce Você teve alguma Percepção De alguma coisa Errada na igreja? Se a igreja Estava começando Irmã Dulce Tive Foi quase criança Foi Está certo Bateu Diga de repente Aí eu vou Para a igreja E começo Lá Não dava tempo Nem eu pegar No microfone As crianças Já começavam A se tremer Tudo e assim Uh Claro que nós Se treme também Com a unção Só que elas Elas já estavam Entrando Por falta De até Experiência minha Para ensinar Num lugar Onde operava Espírito Familiares Se passando Pelo Espírito Santo E de repente Eu olho Para aquelas Crianças E eu dou Uma ordem Para que se manifestem Os demônios Tudo e todas As crianças Manifestaram Demônios Se eu não me engano Todas elas Começaram A cair Indemoniadas Amém? Você pode Receber Dões Espirituais Seja sábio Não é para você Ser criança Você sai Para todo mundo Profetizando A gente teve Revelação Que fez isso Que fez aquilo Que vai curar Quando eu estava ali Adorando a Deus Eu tive Uma percepção Do mover Do Espírito Santo Sobre nós Agora se ele Não estivesse se movendo Eu podia orar Por cura Eu podia Mas seria a minha fé E tinha que ter Tua fé envolvida Porque eu usava A minha fé Se você cresce Você era curado Porque a palavra diz Irão pelo mundo E porão a mão Sobre os enfermos E eles serão E esse curado É pelos dons Pela fé Mas a Bíblia Mas a Bíblia Fala também Do dom Da cura E eu vi Eu percebi Tive a percepção Nós percebemos Quando ele quer mover Ele não se move Só dentro da igreja Ele pode mover você Em uma casa Com alguém Com um propósito Eu percebi Quando eu percebi Eu vi Comecei a louvar De repente Ele me deu A revelação Pessoas sendo curadas De joelho Dom Em operação Claro que Quem tem um ofício Por exemplo Pastor Ou mestre Ou evangelista Eu tenho um ofício Ofício É um chamado Vai operar mais Com mais atuação Principalmente se buscar Porque são ferramentas Que Deus deu a ele Para operar Para o corpo de Cristo Mas os dois Podem mover-se No meio Da igreja Olha para você Irmã Digo Você pode ser Um canal De Deus Poderoso Para salvar Almas Diga E uma forma Diga Uma forma Desses dois Caírem sobre você E desenvolver Diga É entrando No seu quarto Orando em língua Passando o tempo Com Deus E ouvindo a Deus Em sua palavra Quem quer ser Canal de bênção Amém Levante suas mãos Feche seus olhos Aumenta o fundo musical Feche seus olhos Vou fazer assim Seja sincero Se não aconteceu com ninguém Também ninguém diga Feche os olhos Tá bom Vou pedir sinal A Deus Pessoas que forem Receber dons De visão Vai sentir um sinal Nos olhos Alguma coisa Ou vai queimar Ou vai Alguma coisa Algum sinal Vai acontecer nos olhos Pessoas que vão receber Algum dom vocal De profecia Alguma coisa Desse tipo Alguma manifestação De um sinal Na boca Ou a boca treme Ou você sente um fogo Na língua Alguma coisa Pessoas que vão sentir Receber Um dom de cura Eles vão sentir Nas mãos É sinal Estou pedindo a Deus sinal Um fogo Na mão Fogo na mão E no final da oração As pessoas que sentiram Algum desses sinal Vou chamar a frente E vou fazer Como o apóstolo Paulo fez Eu vou impor minha mão Para transferir o dom Porque o dom é dado Pelo Espírito Santo Só um minutinho Quem dá o dom É o Espírito Santo Ele escolhe Qual é o dom Que vai dar E a quem vai dar Vai depender Da sua atitude E do seu coração E da sua busca Visão Será sinal Nos olhos Dão de cura Será O milagre Será Algum sinal Na mão Fervou Queimou Nas mãos Um fogo Dão de Profecia Alguma coisa Que seja Audível Na boca Ou na língua Algum sinal Feche seus olhos Fique todo mundo Os olhos fechados Seja sincero Se não Operou Um sinal Em ninguém Também não diga Porque Deus Não disse Porque Deus Não quer dar O Espírito Santo Não quis Distribuir dons Agora Mas se operou Vem à frente Quando eu mandar E você Eu vou impor Minha mão E confirmar Pode deixar A forma musical Meu Deus Fica os olhos fechados A tua palavra Diz Pai O apóstolo Paulo Diz A Timóteo Desenvolve O ministério O dom Que Deus Te deu Com a Imposição Das mãos Eu sei Que os dons Quem dá É o Espírito Santo E é ele Que escolhe Posição De mão É uma ferramenta Para que o dom Venha ser transferido Mas é o Senhor Que escolhe Eu falei Dos olhos Eu falei Das mãos Falei da boca Porque Em qual desses três Operar sinal Eu estou entendendo Que o Espírito Santo Está escolhendo Essa pessoa Para que venha Derrampar O dom Que seja Dom de revelação Que seja Dom profético Ou que seja Dom Dons de poder Dom de cura De milagre Que seja Nas mãos Então Eu te peço Agora No nome De Jesus Fique os olhos Fechados E concentrados Espírito Santo Tu estás Agora Nesse momento Liberado Para operar Sinais Aqueles que o Senhor Estiver escolhendo Aqui Aqueles que o Senhor Estiver escolhendo Aqui dentro Para operar Para operar Nos dons O Senhor Já viu Que tem capacidade O Senhor Já viu Que tem maturidade O Senhor Já viu Que tem compromisso Então o Senhor Está liberado Manifesta Os sinais Em nome Em nome Em nome De Jesus Cristo O Nazareno Que seja Manifestado Agora Em nome De Jesus Nas vistas Nas mãos Na boca Deixe Deixe ele Manifestar Deixe ele Escolher Manifesta Sinais Sinais Rodígios Maravilhas Em nome Em nome De Jesus Cristo Abra os olhos Agora Seja sincero Viu Pastor Eu senti Um sinal Nos meus olhos Ou nas minhas mãos Ou na minha boca Teve alguém Venha para frente Os que tiveram Venham para frente Só quem teve Porque isso não é brincadeira Só quem teve Só quem teve Essa percepção Só quem teve Me diga só onde foi Na boca Queimando na boca Dormecendo Sinal de profeta Profecias Alguma coisa Nas mãos Dões de cura Nas mãos Venha para cá Olha Você vê como Deus faz Presta atenção Veja como Deus faz Deus escolhe pessoas Para confundir Está vendo Senteu aonde As mãos Ainda está tremendo As mãos Ainda está tremendo as mãos Levanta as mãos Olha a mão dela Dões também Que o Espírito Santo Quer dar Agora é só Desenvolvê-los Sentiu aonde Nas mãos Olha Dões também De poder Está vendo Nas mãos Fogo nas mãos Dões de poder Nas mãos Na vista O glória Nas vistas Visão Viu Soles queimando Duas Diego Nas mãos Está sentindo Nem o dedo Ele está dizendo Liga para a igreja Está nem sentindo o que Estou sentindo Nem minhas mãos Aqui Nem meus dedos Fique na unção Lucas Aonde Nas mãos Olha o jeito Que a mão de Lucas Está Levanta a mão Aqui Lucas É sinal Viu É sinal Mão neto também Na mão Na boca E na vista Confirmação Do seu chamado Na vista Visão São dois Viu Para Isaac São dois E a irmã Lourde Mão O que aconteceu Na mão Vem aqui O que está acontecendo Nas mãos Esquentou A palma da mão Esquentou Dões de poder Também Nas mãos Nas mãos Perguntei a todo mundo Nas mãos Feche os olhos Obreus Fiquem aqui Em quem eu pôr a mão Fique por perto Presta atenção Quando eu impor Minha mão Eu quero que você Se entregue Diga irmão Nas mãos Pois venha para frente Não pode focar Sem dizer não Quando eu impor Minhas mãos Você sentiu alguma coisa? Aonde? Está vendo? Sempre eu pelejei Com essa menina Aqui E ela tem fugido Do Espírito Santo Porque faz tempo Que Deus tem falado Comigo a seu respeito Já era para você Estar pregando Aqui em cima Você tem fugido Você tem feito Igual a Jonas Está fugindo Então a palavra de Deus É pesada Mas vai ser para o seu bem Se você continuar Fugindo Você vai chegar Num estreito Tão grande Deus não vai deixar Nada acontecer Mas você vai sentir Na pelo Estreito Nas mãos No rosto Foi? Sabe por que Irmão? Vou lhe dizer Por que Porque Deus tem Pressa Com almas Por que eu e Alain Estamos na fé? Alain Às vezes Está faltando coisa Graças a Deus Deus está me dando condição Para ajudar ele Com aquilo que Dá Eu sempre estou ajudando E eu Eu creio que Deus vai Derramar bênçãos Para nós E ainda eu sei Que eu não tenho feito O que é para fazer Porque eu sei Que tem mais para eu fazer A verdade é essa Peço até perdão E misericórdia A Deus Em nome de Jesus Perdoe Sua misericórdia Na língua Tem muita gente Estava com medo De dizer Aí atrás Era o que? Nas mãos Queimando as mãos E você? Olha o que Deus Quer fazer Meu Deus do céu É sério Sabe o que é? Citeu também? Nas mãos Sabe o que é? Presta atenção Ser almas Que estão indo Ao inferno Almas Que estão Indo ao inferno Não é obrigado Necessário Você só está Dentro da igreja Pregando com o pastor Não Os dons Podem operar Na tua vida Em qualquer lugar No sinto Na sua casa Na casa do vizinho No meio da rua Como Pedro Operou no meio da rua Lá o paralito Se levantou De frente da porta Do tempo Pastor Eu não sinto Esse sinal Não se preocupe Não significa Que Deus não quer Dar Dões A você Talvez Deus tenha Mais pressa Com os que estão Aqui Ou porque Os que estão Aqui Fugiram De algum certo Sentido Do chamado Então A palavra Que eu tenho Para a ironia É essa Mergulhe Porque lá no fundo Eu sei que ainda Bate um medo Mas mergulhe Porque você Tem hora Que você Quer ver O seu futuro Mas não consegue Enxergar É como se Tivesse tudo Nublado E isso Te traz Medo Mas Deus Está te dizendo Que ele te chamou Para andar Na fé E ele está te dizendo Que não vai mostrar Coisas a tu Porque se ele mostrar Tu não tem suporte Para receber Tu vai se assustar Se ele mostrar Agora E ele diz Agora anda Pela fé Porque aos poucos Ele vai te revelando O que ele chamou Você para fazer E ele está mandando Te dizer assim Tu não sabe Quantas almas Tu vai tirar Do inferno Se tu obedecer A voz dele E para confirmar Essa palavra Um dia Deus vai usar Alguém Para dizer Para você No seu rosto Que você tem chamado E que muitas almas Vão ser salvas Através da tua vida E quando isso acontecer Você vai lembrar Dessa noite E do seu chamado Porque Deus Te chamou Você Para te empregar Não só um dom Mais de um dom Ele vai te dar Mais de um dom Ele vai te dar Por isso que o diabo Teve sede Na tua alma E por isso Que o diabo Tem dito Várias vezes Que ia tirar A tua vida Porque o diabo Ele não é besta Mas ele ainda Consegue ver Quando alguém Tem algo Com Deus E por isso Que ele tem Te guardado Eu não sei Se isso vai Querer dizer Alguma coisa Com você Mas eu vi Como uma luz Branca E repente Em você Assim Não sei Se chegou A acontecer Aconteceu Algum dia Alguma noite Eu consigo ver Com uma luz Branca Eu não sei O que é Não sei Traduzir Não pode ser Que venha Acontecer Amém? Em quem Eu for Botar a minha mão Vai sair Fogo E confirmação De dons Em quem Eu botar A minha mão Só peço Uma coisa Se entregue Obreiro Em quem Eu estiver Botando a mão Fique por trás Porque se Alguém Cair Sobre o poder Você vai Cuidar Em nome De Jesus Em nome Do Senhor Jesus Feche os olhos Vou começar Aqui Por meu De júri Fica aqui Perto Pode fechar Os olhos Meu Deus Confirma Os sinais Confirma Os dons Eu não vou Colocar a mão E deixar Só se o Espírito Me guiar Eu vou colocar Tocando Com um toque Batendo na sua cabeça Isso é como uma transferência Você vai sentir como um choque Alguém sente de uma forma Alguém sente de outra É transferência Foi Deus que manifestou Ele se responsabiliza pelos dons Meu Deus Em nome Do Senhor Jesus Confirma Os sinais Em nome De Jesus Receba Aqui agora Em nome Pertilila Em nome De Jesus Confirma Os sinais Receba A irmã Aqui Receba Aqui a irmã Aqui ó Confirma Os sinais Nas palmas Da mão Em nome De Jesus Receba Em nome De Jesus Receba A manifestação Dom de visão Nela A partir de agora É Dona Maria Que chama ela Ela vai começar Eu acho que ela já tem Visões Em sonho profético É porque ela não diz Mas eu creio Que ela já tem É só confirmação Segura ela Vai manifestar agora Manifesta o dom Pai Em nome De Jesus Receba Dons Confirma Pai Em nome Do Senhor Jesus Receba Lucas Receba Aqui ó Diego Em nome De Jesus Dois Olha o Deus O que Deus Tá fazendo A vida Desse jovem Aqui ó Receba Olha os dons Manifestando Aqui ó Meu Deus Fica perto De ironia Em o nome De Jesus Cristo Que esse Dons Seja manifestado Na vida Dela Pelo Espírito Santo Eu libero Agora Essa confirmação Em nome De Jesus Receba Em nome De Jesus Os de trás Que eu não coloquei a mão Confirma Senhor Em nome De Jesus Receba Receba Confirmação De dons Confirmação De dons Segura Segura Confirmação De dons Confirmação De dons Confirmações Aqui atrás De Gabi ó Confirmações De dons Em nome De Jesus Oh Jesus Traz Diego Duas pessoas Traz ele agora Eita Jesus Bota os dois Aqui na frente Chamado Missionário Bota os dois Aqui na frente Eu sei do que Eu estou falando Bota os dois Aqui na frente Na minha frente Rabassur Afasta Afasta aí Segura ele Fica perto Fecha os olhos Levanta a mão Entenda a mão Para cá Igreja Isso é sério Isso é operação Deus quer salvar a alma Através dessas vidas Deus está me dizendo Satanás Tem tentado Tentado Separar vocês dois E mostra até alguém Dizendo assim Um tempo é melhor Um tempo é melhor Mas o Espírito está dizendo Não é melhor Porque eu tenho Um negócio Com vocês Em nome de Jesus Presta atenção Estenda a mão Meu Deus Confirma agora Confirma e abençoe Esse casal Com os teus chamados Eu estou vendo Um som agora Descendo do céu Agora para capacitação Quem quer dar um gole A Deus Isso é coisa do céu Isso é para a alma Ser salva É almas que estão Indo do inferno Deus quer arrancar Almas do inferno O Espírito Santo Está me dizendo aqui Não se acovarde Deus chamou você Para ser Financiador Dessa obra Não se acovarde Olha Presta atenção Tem gente aqui dentro Que um dia Se não obedecer Vai estar diante Do tribunal de Cristo E essa palavra Vai cair Como julgamento Sobre vida De pessoas Aqui dentro Que se acovardaram Com o chamado Do Senhor Que se acovardaram Na fidelidade De ser coluna Com o Senhor Eu estou crendo Eu estou crendo Meu Deus Eu não sei De onde vai vir Eu não sei Como vai vir Mas eu estou crendo Que tu vai Despejar dinheiro Para nós avançar Eu estou crendo Eu estou crendo Teve uma pessoa Que teve uma visão Comigo Cai em 280 mil Na minha conta E eu estou crendo Agora não é para mim não Que Deus me julgue Eu posso até me manter Com esse dinheiro Porque o obreiro É digno do seu salário Mas Deus sabe O que é que eu vou fazer Deus sabe O que é que eu vou fazer Em nome de Jesus Prepara Gabi Fica perto dele Que vai descer Uma glória Tão grande De capacitação E de confirmação Agora De chamado espiritual Em nome do Senhor Jesus Eu recebo a bola de fogo E transfiro Pelo poder do Espírito Santo Receba Tem alguém aqui Que eu não toquei Na cabeça Vem aqui Fica aqui perto Em nome do Senhor Jesus Cristo Confirma Os dons Pai Confirma Os dons Espirituais Em nome de Jesus Confirma Tem alguém que eu não botei a mão na cabeça? Vem irmão Confirma Os dons Espirituais Pai Dões Espirituais Em nome de Jesus Presta atenção Em nome de Jesus Confirma no ouvido do profeta Pai Confirma os dons Pai Eu estou impondo a minha mão E transferindo Transferindo sobre o profeta Mais dons Tu vai operar em dons Dões de poder Dões de poder Dões de poder Receba Dões de poder no profeta Dões de poder Dões de poder Quem crê Diga glória a Deus Glória a Deus Teve aqui Vocês que operaram Esses sinais Todo domingo Nós temos aqui Escola de Obreiro E vocês são convidados A vir participar da escola Glória a Deus Glória a Deus Mano, sentiu na língua Glória a Deus Em profecias Quando for confirmado Comece a perceber Quando Deus vai começar A lhe usar E não tenha medo Pode usar Podem usar o dom Quando você tiver O discernimento Não force o dom Mas deixe ele vir Se você ainda não tem O entendimento Participe da escola De obreiro E vá aprendendo Para saber atuar Nos dons Levanta as mãos Em nome de Jesus Eu estendo a minha mão Está queimando aqui Minha mão Tem brasa Quando eu cobrir A cabeça dela Vocês vão ver Olha Olha para ela aqui Olha a brasa chegando Olha a glória de Deus chegando Olha a glória de Deus Olha a glória de Deus Confirma a glória de Deus Confirma o dom Na irmã Lourde Pai Confirma o dom Na irmã Lourde Em nome do Senhor Jesus Confirma Pai Amém Levanta as suas mãos Sentiu a sua mão Dons de poder Confirma também Esse dom Em nome do Senhor Jesus Estenda a sua mão Todo mundo que está aí atrás Sabe o que aconteceu? Seus olhos Venha para frente Venha para frente Diz que é nos olhos Está ardendo os olhos Fecha os olhos Levanta as suas mãos Fica perto dela Albrego Fica perto Olha a descarga Sobre ela agora Pai Confirmação de dons Se o Senhor Está nesse negócio Se esses obreiros Vão ter propósito De salvar almas E o teu Senhor Está nesse negócio Seja confirmado Pai Para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba Poder Visão Estenda a mão Todo mundo aí Eu vou orar para você Estava cantado Mas isso é sério Amém? O culto foi diferente Mas teve propósito Vamos preparar o hino Pode ir gravando as mensagens aí Pode ir gravando E aí Eu vou orar para você Eu vou orar para você Eu vou orar para você Obrigado.